Música 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 a cabeça de vocês? pinturas legais pinturas legais isso mesmo pode falar qualquer coisa por favor você vai ver que não foi bem assim no começo não foi bem assim a gente vai ver, vamos lá o que mais para que serve isso? o que vocês acham que o homem acabou chegando na pintura digital o William que abriu a palestra aqui eu estava comentando essa semana com ele a respeito da pintura digital eu estava falando dos primórdios da pintura digital e ele falou isso daí já tem milhares de anos e tal o homem que pintava nas cavernas e tal estava com o dedo digital não, mentira mas por que vocês acham que o humano acabou criando isso daí? consentiu a necessidade? para facilitar mas por que? se eu tinha pincel, eu tinha tela, eu tinha enfim, papel, eu tinha água, tinha tinta, tinha grafite, eu tinha o crayon enfim pelo fato, por exemplo, da sujeira por exemplo, no papel se você fosse desenhar ou pintar muitos artistas acham isso maior barato a galera adora e até pouco tempo a pintura digital era tida como era um negócio execrado assim da arte mas como pintura digital não é mais fácil para editar? por isso, editar uma vez? também, o que mais? talvez para otimizar mais o tempo porque tem muita coisa hoje em dia que tem que ter uma publicação claro é, só que existem pinturas que levam a vida para se terminar né? mesmo no digital? principalmente as naturalistas sim acompanhando aqui comigo qual a necessidade que o homem tem com a pintura e mais especificamente com a pintura digital o homem precisa representar mas isso daí ele já pode fazer na tela, ele pode fazer no papel, ele pode fazer na parede se ele quiser, ou no chão, enfim ele vai representar alguma informação visual em qualquer uma dessas mídias ou outras que eu acabei não citando né? o que mais? ele tem a necessidade de copiar ou de retratar alguma coisa então digamos que aliás, vocês já devem ter visto muita gente fazer pintura a partir de fotografia ou desenho a partir de fotografia porque a foto já está lá e aí vocês começam a perceber que a foto muito embora também seja uma forma de arte não é a forma de arte que aquela determinada pessoa gostaria de ter para si sobre aquele momento sobre o momento da foto ela queria ter aquele momento da foto mas ela queria ter aquele momento a lápis por exemplo, ou a óleo enfim tá? e aí o humano tem essa necessidade de expressar de expressar isso de maneira diferente o que mais? aqui com um objetivo né? imaginar ou sonhar onde a gente vai encontrar e retratar e retratar isso com fotografia por exemplo quando a gente vai encontrar um elefante cor-de-rosa com bolinhas verdes e asas? um elefante realista não estou falando não estou falando de um personagem de desenho animado, um cartoon, não um elefante realista eu consigo imaginar isso hoje imaginar a gente sempre conseguiu né? mas eu consigo hoje colocar isso no papel ou colocar isso no enfim na mídia que eu que eu tenho em mãos consigo eu conseguia fazer isso antigamente? conseguia também mas hoje eu tenho a possibilidade de pegar essa foto do elefante de trabalhar essa foto do elefante de misturar a asa de uma águia ou enfim eu posso cortar a asa da águia colocar ela no elefante ou matar o bicho pra colar no elefante pra poder retratar tirar uma foto ou pra deixar ele parado lá pra colher pintar não né? então quer dizer eu trabalho também com imaginação coisas que não existem eu quero criar um sei lá eu estou imaginando uma pessoa com quem eu sonhei né? e essa pessoa tinha uma verruga aqui e tinha um enfim era um era um era um era um quase modo era um negócio meio distorsivo e tal e eu precisava representar isso como é que eu vou conseguir representar isso? da pintura certo? através do desenho enfim enfim e se eu tiver a possibilidade de fazer isso de maneira digital muito mais fácil por quê? porque eu posso ter uma base o que que eu vou ter como base? eu posso ter um rosto qualquer uma pessoa qualquer como base vou disforcendo isso e depois aplico a pintura até chegar no que eu quero e a gente vai ver vários exemplos aí depois do curso para poder é ilustrar isso daí de maneira bem bem mais clara perguntas? nada? nem colocações? não? beleza eu consigo também né? através da pintura e aqui no nosso caso digital reproduzir ideias abstatas ideias absurdas né? a gente falou até algumas aqui tinha e reproduzir aquilo que não existe eu tenho essa possibilidade pra todos esses fins pra tudo isso a pintura digital é a mais eficaz por quê? porque eu posso partir de algo realmente real né? no photoshop eu posso pegar uma foto trabalhar essa foto e meter pincel em cima dela e tinta enfim e chegar num 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 momento em que ela esteja aí agradável pra mim tá? e agora a historinha que começou lá no início dos anos 70 tá? a gente não tinha nada até então eficaz né? em termos de pintura digital realmente eficaz e aí alguns camaradas lá da xerox né? de paulo alto comandados pelo chup né? eles começaram a construir uma máquina que eles chamaram de superpaint e o superpaint se tornou aí se tornou aí o precursor da pintura digital pra todo mundo né? não só da pintura digital mas da animação também que vocês vão ver isso daqui a pouco e de mais alguns outros meios que a gente também vai acabar vendo aqui e olha tudo a partir de parafernalhas tecnológicas olha só o painel do superpaint que coisa maravilhosa e os caras usavam cartão perfurado eu acho que ninguém aqui sabe o que é isso né? nunca ninguém nem ouviu falar em cartão perfurado bom, disquete vocês sabem né? flop disk de 3,5 Oi? pode falar a gente sabe sim sabe? a gente trabalha com quem criou isso aí ah é, mas vocês já ouviram eu cheguei o projeto também já viam eu vi uma pessoa é peça de museu é e esse daí é o painel traseiro meu parecia um sei lá que diabo é isso parece um é parece um negócio de telefonia antigo vocês devem isso vocês devem ter visto já olha só é aquele é o painel e essa e essa estante aqui na verdade essas três são todo o equipamento que possibilitava esses caras aí lá em Palo Alto, na Cheves, no laboratório de pesquisa deles ahm consegui trabalhar com pintura digital tá? então a gente hoje deve dar graças a esses caras, alguns deles já até morreram eles já deve dar graças a eles é de terem parado para a pensão do em paralelo a essa época tá? outros pesquisadores também, isso na verdade um pouco antes disso né? eles estavam desenvolvendo mesas digitalizadoras mas não para desenho por enquanto no final dos anos 50 começo dos anos 60 eles começaram esses estudos aí tá? e a mesa digitalizador ela só tomou forma só tomou forma que a gente conhece no começo também dos anos 70 tá? e a partir do superpente tá? porque olha só além de pintar ele também é scanner ele também é scanner e olha lá ó a primeira imagem capturada foi scanner né? do nosso amigo Chope ó esse é o pai da criança tá? primeira imagem abriu 73 ó lá funciona ele tá dizendo né? funciona ainda de maneira tosca funciona isso daí captura de imagem tá? vamos ver captura de rabisco né? olha lá aqui um vetor né? e aqui um rabisco a mão livre que ele deve ter feito de alguma maneira que eu não sei qual é tá? mas essa eu trouxe esse eu fiz esse slide aqui pra vocês repararem que naquela época os caras já tinham a preocupação com antiêlias tá? então quer dizer eles conseguiram ó sua visão serrilhada vocês conseguem ver o serrilhadinho aqui? não? mas vocês estão vendo que essa daqui tá ó tá bem menos serrilhada do que essa né? essa daqui tá mais perfeita vocês conseguem ver isso né? então tá essa daqui tá mais serrilhada eles conseguiram e pintura isso daí é primordial tá? a gente ter uma a suavização serrilhada de maneira melhor trabalhada perguntas? nada saindo aí e essa daí foi uma das primeiras imagens que eles fizeram né? de pintura mesmo colorida tá? isso depois de diversos estudos enfim e vocês até notam aqui que as colunas eles ainda estavam fazendo ajustes né? as colunas elas tem um pixel só que a altura não tinha um pixel ainda eles precisam eles precisaram arrumar isso daí um pixel é cada linhazinha dessa daqui ó tá? pra quem não beleza? e ali eu mas ali já tem ó já tem umas informações de cor né? então eles já conseguem trabalhar e aí sem o menu depois de alguns anos e tal o menuzinho do superpente com algumas ferramentas já com algumas ferramentas já trabalhando num sistema da ASB que é um dos sistemas de cor né? usado na Europa mais usado na Europa né? tá? a gente já claro quem trabalha com design é com games provavelmente deve ter escutado também falar nos sistemas RGB e no sistema a CEMIC né? que são os dois principais sistemas um pra pra mídia eletrônica e o outro pra mídia impressa né? beleza? e aí em 78 galera o que aconteceu? o pessoal da NASA ficou sabendo que eles tinham esse equipamento depois de 5 anos né? do negócio funcionando eles ficaram sabendo que que o SHOP e o Yashevs tinham esse equipamento eles ficaram interessados e foram até lá e perguntaram pra esse cara se ele poderia animar aquelas imagens que ele fazia e ele sem saber ainda deu uma de chinesa e falou não, eu consigo depois que ele foi correr atrás foi aprender a fazer isso né? mas finalmente finalmente aí eles conseguiram criar um dos primórdios da animação e primórdios também da da animação televisiva né? porque em 79 eles acompanharam lá em 78 a a a missão e em 79 eles acompanharam a saturno e essa e todas as animações que eles faziam pra NASA iam pras grandes redes de televisão a partir daí né? o mundo começou a ter contato com infográficos animados né? foi o início do infográfico do da mídia como é que eu posso dizer da pintura digital né? na televisão na animação digital na televisão né? tudo graças ao o superpente então ele tem que acender uma vela pros caras anjoelhar e falar valeu muito obrigado bom uma das últimas imagens aí né? eles o superpente como eu havia dito né? abriu caminho aí pro motion design né? graças a isso daí o como é que chama? o cara da rua? o Hans Donner o Hans Donner teve seu emprego garantido na rua ok? bom nenhuma nenhuma pergunta a mais sobre história beleza? maravilha que softwares vocês conhecem além de Photoshop pra pintura digital? enter faz tempo eu tinha o... não sei se ainda existe o Paint Shop Pro tá é o CorelDRAW é o CorelDRAW é o CorelDRAW é o software editorial é o Illustrator também editorial do Paint essa gente por pesquisar isso dai na internet vai dar uma lista lá, monstruosa. Eu listei aqui os melhores, melhorzinhos assim, tem lá o Painter, o Photoshop são os dois mais utilizados e mais difundidos no mundo todo, o Painter mais utilizado ainda por artistas plásticos, então assim, lembra que no começo, eu comecei falando que no início da pintura digital, ela era subjugada, era uma sub-arte e tal. Muitos artistas plásticos, muitos pintores começaram a se utilizar dos equipamentos, do computador, das tablets, começaram a se utilizar dos softwares e hoje a pintura digital está nesse patamar que estava. E aí o videogame ajudou bastante nisso, o cinema ajudou de maneira monstruosa a elevar o padrão da pintura digital. Perguntas, perguntas. Qual a vantagem do Painter com o Photoshop? Não existe assim uma vantagem de um sobre o outro, na verdade assim, eles são softwares semelhantes, só que o Painter tem mais artifícios de pintura e o Photoshop tem mais artifícios de ajuste de imagem. elas por elas, eles são a mesma coisa, só que um, a gente pode dizer que ele é melhor trabalhado de maneira acadêmica, por profissionais de artes plásticas e tal, e o outro por profissionais de todas as outras áreas. Estou dizendo isso com relação ao Photoshop. Então, artista plástico pode trabalhar com Photoshop? Beleza. Fotógrafo? Beleza. Cara que faz made painting? Maravilha. Cara que trabalha para TV? Legal. Cara que... Enfim. Então, dá para fazer tudo isso no Painter? Dá. Só que os caminhos são outros, é... Tem uma burocracia aí, até chegar no objetivo final de cada um desses outros casos, que eu citei que não seja a cultura. Tá? Maravilha. Então, mas eu acabei contando. Então, não deixem de me perguntar, né? Além dos softwares e do computador, obviamente, do computador e qualquer outra plataforma, né? A gente vai ver depois. Poxa, eu consigo hoje desenhar, pintar no iPad, no iPhone, nos tablets Android e tal? Uma boa. Uma boa, né? E aqui, é... O brinquedo que é o sonho, né? E que ainda bem, hoje, já não é mais tão caro. É, a gente consegue aí mesas digitais boas, mesas digitalizadoras, é um preço interessante, tá? E a gente também tem que agradecer e acender uma vela e ajoelhar e rezar ao Apple, né? Que é quem produz as melhores tábuas do mundo. Enfim, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando deles para isso, mas já testei outras e... Gente, não existe. Deixa pra lá. Tá? Eu, inclusive, tenho montado de... Olha lá, e recomendo. Bom, deixando toda a parafernália, o equipamento e tudo mais, a gente vai começar a entrar na questão da pintura digital propriamente dita, né? E quais são as possibilidades? Quem ingressa nessa área da pintura digital? Tem diversas possibilidades, né? São inúmeras possibilidades, e eu posso aproveitar a pintura digital por uma série de coisas. A gente pode ver aí, que entre todas as possibilidades, e na verdade o prenúncio da pintura digital, né? A gente tem aí a arte acadêmica. E aí sim, a arte acadêmica é a pintura do Michelangelo, é a pintura do Leonardo da Vinci, é a pintura de todos os grandes gênios aí, retratadas de maneira digital. Uma tablet, uma estilos, uma caneta estilos, pra ser utilizada com a tablet. Vocês sabem que essa caneta aqui tem níveis de impressão, alguém já utilizou, né? Alguns de vocês já utilizaram isso aqui? Sim, sim, sim. Já, então, se vocês quiserem depois, quem nunca viu e tal, quiser vir aqui, manusear aqui um pouquinho, tudo bem, tá? Vamos lá. Aqui um outro caso, né? De uma atuação acadêmica. Parece, inclusive, essa foto nossa não é não. Outra academia, tá? Também aí um momento mais despojado e tal. Parece até que serve como publicidade, mas não... talvez não. Essa também, né? Olha, lembra do que eu falei? Que a pessoa se baseou, pegou uma referência, né? Como uma referência, uma foto. Ela queria... Eu não sei quem é, não sei se é a Vagabia, não sei quem é essa atriz aqui. Mas ela queria a imagem dessa atriz colorida, né? A princípio. Ela poderia ter colorido isso daqui digitalmente, mas não foi isso que quis. Ela queria ter essa impressão de pintura mesmo. Aí um gatinho. Outros gatinhos. E se vocês quiserem perguntar também a respeito das pinturas enquanto a gente estiver vendo, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Olha só isso. Que absurdo. Que bom. Que volume que tem isso? Parece real. Hã? Parece real. Então, mas aí é que tá, né? Olha só. Pra que é que serve a aventura digital? Se eu tivesse que fazer isso na mão, numa tela, numa parede e tal, meu. E a senhora dá um tranco, isso encheu o saco e tal, a sujeira e tudo. O volume de tinta que eu ia ter que comprar, material, pincel e tal, pronto. Eu gastei uma vez só na minha tablet, eu gastei uma vez só no meu equipamento e no software. Pronto, agora resta trabalhar com o que eu tenho ali. Ah, tipo da tábua. Olha aí. Que bonitinho. E olha só. Olha de relance assim, não parece em foco, não. Mas a pintura digital não serve só pra imagem realista, tá? Não serve só pra isso. Olha lá. Profissionais de design, né? De projeto e produto, eles utilizam muito pintura digital, tá? Eles utilizam bastante pintura digital. Então, a gente pode ver aqui, ó. No caso da moto, área automobilística, peças, né? Também. Moda. Também. Parece que não, mas isso daqui é pintura digital, tá, gente? Ó. Também pintura digital, ó. Olha que legal isso aqui. É que aqui, cidadã, né? É que aqui, cidadã, né? Os cidadãs, né? Os cidadãs, né? Teve a sorte aí de nascer... Um cérebro, um cérebro privilegiado, né? Uma composição bonita aqui pra isso. Moda. Não vestuário, mas calçados também. Aí, isso lá, de novo. Olha que legal. É, tudo pintura. A camarada foi lá, pegou... Como vocês fazem, pô, podem fazer? Enfim, foi lá, pegou a sua tablet, pegou os seus estilos, começou a rabiscar e chegou nesse resultado aí. Mais um. Alguma pergunta? E aí, galera? Muita ilustração, mas muita, muita ilustração. E, na grande maioria das vezes, as que melhor pagam os profissionais, né? São as ilustrações publicitárias. E é um mercado também bastante fechado. E você precisa ser fera também pra trabalhar com esses caras, tá? Aqui, ó. Muitas vezes, a gente vê lá, embalagem de picolé, ou embalagem de suco, embalagem... Pô, às vezes parece até foto e tal, mas não. Aquilo é pintura digital. Ele, digital, antigamente se pintava muito na mão e tal, né? Não tinha todos os artifícios que a gente tem hoje. Mas hoje, a maioria das embalagens de comida que necessitam de fruta, de legumes e tal, né? Tem a representação gráfica, a representação visual na embalagem, né? Desses elementos. Geralmente, a grande maioria das vezes é pintura digital. Tá? E aqui, um exemplozinho aí de uma delas. Tá bem legal essa cebola, né? Isso daqui é tudo pintura digital, tá gente? Quem faz é o camarada meio rio. É ele quem desenha pras... pras toalhinhas de bandeja aí do McDonald's. Tá? Olha só que barato também e... Tudo digital. Mais uma toalhinha de bandeja. Às vezes ele fica um mês inteiro desenhando isso aqui. Vai, volta, me gostei, volta e mais. Eu tenho um blog dele, se vocês quiserem acompanhar o Idonite, a nova vida. Desculpa, não entendi. O Idonite... É bem assim mesmo. O Idonite, a nova vida. Aqui é um casinho de... personagens, né? Desenvolvimento de personagens aí pra publicidade também. Olha, de novo. É o que eu tinha dito. Uva... A gente vê muita uva pintada, tá? Muita uva de pintura. Por quê? Porque a uva... A foto da uva nunca fica legal. Os cachos de uva, eles são sempre... Não sei... Difícil de ver uma foto boa de uva. Eu não lembro ter visto nenhuma até hoje, mas... Isso daqui parece 3D, né? Mas é pintura digital. Aí, imagens... Aproveitadas, né? Pro âmbito editorial. Aí, pra livros, revistas, jornais, enfim... Se usa... Se usa... Se usa bastante. Também. Talvez um dos maiores mercados no Brasil hoje. Tá? É o mercado editorial. E aí, ó... E aí, como eu tinha dito anteriormente, né? A pintura digital, ela deixou de ser uma artezinha de segunda linha Pra ser uma arte... Orreita mesmo, né? A partir do cinema e dos videogames. E o cinema e os videogames possibilitaram, né? Com que a pintura digital tivesse força considerável. Tá? Hoje, a gente tem aí profissionais contratados pelas grandes empresas, né? De produção de games ou pelas grandes empresas de fólio e tal. Que desenvolvem... Aliás, eles contratam profissionais só pra concept, por exemplo. Camarada que fica lá só fazendo isso aqui, ó. Ele fica imaginando coisas e fica representando através de pintura digital O sonho dele. Lembra que eu falei? O sonho lá no começo? Ele fica representando isso. Olha lá... Uma mulher... Sei lá... Um gênio... Enfim... Que tá... Tá se formando a partir de uma fumaça e tal... Pode ser um personagem de game... Não sei... Ou... Aí mais um concept. E ó... Aqui ele já tá aproveitando a ideia que provavelmente... É... Pode ser que ele esteja usando aí atrás uma textura... Né? De fundo e tal. Pode ser que ele esteja aproveitando aqui uma textura de fundo e tal... Pra fazer a pintura dele por cima. Aí um outro concept. Isso é muito no cinema. É muito fácil identificar o que é... O que é arte conceitual. Hoje, né? Todo mundo já tá mais acostumado a isso. Porque o cinema... Possibilita isso pra nós. Então... As TVs, né? Quando elas vão falar a respeito de um filme que tá pra sair... Tintin, por exemplo. Geralmente... O que é o cinema? Eles mostram lá... Ou vão mostrar um making of do negócio... Geralmente o que que eles fazem? Eles mostram algumas imagens... Olha... Os autores... Ou... O pessoal que trabalhou nos... Nos efeitos e tal... Eles imaginaram isso... E aí sempre aparece um concept... E sempre... Vamos lá... Outro conceito... Só que não em personagem... Não... Esse é o seu... Que né? É... Outro conceito... Ah... Tá tão complicado esse daqui... Não é? Ele deve ter feito um céu já pronto também... Ah... Outro conceito de... 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 Cenário. Eu posso ter conceito de cenário... Eu posso ter conceito de personagem... Eu posso ter conceito de criaturas... com as quais esse personagem interage, eu posso ter conceito de equipamentos, eu posso ter conceito de veículos, eu posso ter conceito de tudo. Olha só, que em outra maneira, qual outra maneira que nós teríamos de fazer, ou de criar um cenário assim, se não através da pintura? Mais fácil, pintura digital, um outro concept, mais um, aí nesse caso, olha, não necessariamente eu preciso do conceito de um personagem, eu quero, olha só, eu quero exteriorizar o conceito de um vilarejo, sei lá, de uma cidade, enfim, de uma rua dessa cidade, e dos transeuntes dessa cidade, eu não estou falando de personagem algum, eu não estou falando especificamente da cidade, eu não estou falando, não, eu quero a relação dessas pessoas com o ambiente. E aí, esse vai ser um conceito para mim, do meu jogo, ou do meu filme. Outro conceito, aí sim, personagem. Talvez um trilão, não sei o nome, ou não, 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 não sei, não sei, não sei. Aquilo que eu falei, eu tenho o conceito aqui da personagem, tá, eu tenho o conceito da arma que a personagem utiliza, tá, e o conceito da vencimento dessa personagem, tá, então, para games, pintura digital, é, porra, fundamental, não tem, né, cinema, é, filme publicitário, não tem, não tem por que não ser fundamental. Olha lá, faz um personagenzinho, e aí, além do conceito dele normal, né, enfim, do model sheet dele, eu ainda tenho, ó, diversos outros conceitos de comportamento. Como é que esse cara se movimenta, como é que esse cara se mexe, como é que ele se posiciona, tá, ó, aí é um outro conceito, ó, que bonito. Simplão, o cara deve ter demorado aí, sei lá, ó, uma horinha para fazer isso aí. É, parece jogo, mas não é, é pintura digital também, tá, e conceito, conceito de arte, ó. Parece, ó, parece que, ó, ele até, ó, aqui, barrilzinho, tá, e tal, essa daí, tá, muito boa, que parece, parece jogo, não é mesmo? Outro conceito, medonha, né, E vocês estão reparando que artista para artista, a gente consegue captar, olha, esse cara gosta mais desse tipo de couro, trabalha mais dessa maneira, esse outro trabalha mais dessa maneira, o papel, ele gosta mais do papel sujo, esse gosta de um negócio limpinho, tem tudo isso em estilo também, né, a pintura também em estilo, ó, lá, foi o conceito. E mais provavelmente, conceito da vestimenta do... da personagem, né. E aí, conceito também, mais esse cojadão, tá bacana, aí esse cachorro de bola, ó, é só um detalhe da arquitetura de um determinado lugar, né, e como um detalhe, né, e aí que tá, e como um detalhe, consegue transmitir tanta ideia pra quem tá observando, né, o que que é aí? Me contem a história aí, quem quer contar uma historinha aí a respeito dessa imagem? Vamos lá, vamos, não tenha, não tenha medo não. Ideias a respeito dessa imagem? Ninguém? Onde é esse lugar? Que lugar é esse? Parece um castelo, né. Um castelo? Pode ser? Não, mas a gente mostra esse momento de pintura. Um lugar de tortura, tá? Uma alcova de castelo, uma, como é que chama? Uma asmorra. Uma asmorra? Hã? O que mais? Em cima já parece um templo de anjos. Um templo religião, mas tem sangue na parede ali, ó. Eles fazem sacrifício. Exato. Ah, as cruzadas, ó, tá? Vocês estão percebendo como, como é esse lance aí? É o de maçônia, né. Então, na verdade, assim, o que a gente pode transferir para a nossa pintura digital, a gente tem ideia, né, eu posso ter, na verdade, tudo. Olha lá. Simples, mas serviu para o que o cara pediu. Né? Provavelmente um jogo daqueles de fazenda, né, de... Simparo, essas coisas aí. Olha só. A mesma imagem, no mesmo lugar, fictício aí, em três períodos diferentes, em três estações diferentes. Olha, esse é muito legal. O nosso amigo... Getou. Foi feliz. E teve paciência. E teve muita paciência. Novamente, né, aquilo que eu tinha dito, o conceito do personagem interagindo com o ambiente, com o espaço. O conceito que ele serve também para a evolução também, né, do, sei lá, do personagem, do traço, do, sei lá. Sim. Eu não sei se vocês tiveram contato com o material da... da pré-produção do filme da Disney... Do Hércules? Alguém chegou a ver alguma coisa? Os cúrceres, praticamente todos os caras lá, eles tinham, obviamente, eles tinham que remeter o desenho, né, às linhas gregas e tudo mais. Então, assim, o que eles tomaram como base, como referência foi a arquitetura grega. Tinha uma porrada de topo de coluna, assim, olha, a orelha dele, né, vocês podem perceber que a orelha do... Não tem quadro, não tem desenho aqui, depois nós vamos voltar para tudo. A orelha dos caras era assim, vocês lembram disso? Então, isso é uma voluta de coluna, de coluna grega. Né? E a ponta do dedo, vocês lembram que era um triângulo? Né? A unha era um triângulo? Isso é um conceito. Os caras foram buscar. Então, galera, tudo tem um começo, um meio de estudo, muito estudo, e um final. Né? O concert, aí que está, a pintura digital entra no concert, né, como a partir do estudo. Você vai lá, vai rabiscando, vai pintando, enfim, né, para chegar na arte final. Na publicidade, é a mesma coisa, né? Você tem a ideia, você tem o layout, tem o raf, tem o layout, e tem a arte final. É a mesma coisa, você vai sempre ter que ter um começo, um meio e um final. Tá? Mais? Não? Não. Mais um corpo, parece 3D, mas não é. Eu achei que fosse, e fiquei muito em dúvida, mas não é. Eu só consegui ver porque estava escrito lá no site. É. essa foi difícil. Tá realmente bom. Essa foi difícil, é. Não, eu não achei que fosse foto, né, eu achei que fosse 3D, mas não é. Ah, eu vou... Esse é 3D, mas não é. É. Esse é 3D. Só que foi, só que recebeu tratamento de pintura. pintar em cima. Isso é muito costumeiro, tá? A galera faz o 3D, tudo mesmo com a textura bem aplicada, mesmo com a iluminação bem aplicada e tal, sempre tem uma pós-produção. e na grande maioria, na esmartatura, a maioria das vezes, essa pós-produção é feita no Photoshop. Né? Então, por quê? Porque o Photoshop tem possibilidades de renação, ele tem possibilidades de cultura, enfim. mais concept e monstros, faz posições, outra coisa, uma bota é o cheat. Né? A partir daqui, eu consigo desenvolver um personagem 3D. E esse cara aqui tá na internet, isso é bem conhecido de todo mundo, principalmente, vocês já viram isso aí, né? Esse cara aí. Já chegou a ver isso daí na internet, vocês também. Vocês não, vocês que fazem vida, não viram? Ah, me adoro, por favor, não se resistem. E aí, uma malha aberta. Essa é a pintura da textura. Olha lá, tá bem? Tudo pra... Bom, todo mundo entende esse negócio da textura, não? Beleza? É um envelope, tá? Então, o que vai acontecer? O cara pintou, colocou tudo direitinho lá, deixou tudo separadinho, beleza? Mas, olha, eu tenho aqui a cabeça do personagem, eu tenho aqui a camisa do personagem, colete que ele tá usando, não, aqui a calça, não sei lá quem é quem agora, não dá pra saber, aqui uma luva, ó, os dedos, né? mais textura, tá? Essa parte aí é pra quem é de games, pra quem gosta de games, pra vocês verem a importância da pintura digital, né? Pronto. e aí a gente chegou no mate, quem tinha perguntado você, né? Olha só, foto original, a gente vai ver onde o cara chegou com essa foto, tá? limpou um pouco, conseguiu ver lá? Limpou mais um pouco, aliás, limpou legal, cortou um pedaço que ele ia precisar, aí ele já colocou a foto no cenário ideal pra ele, detonou a arquitetura do negócio, pro que ele precisava, e finalmente, olha lá, como é que aquela, né? Como é que aquele, sei lá, aquele museu, enfim, aquele sabão de museu, e tal, se transforma nisso, né? Olha só, como, né? Se não fosse através de pintura digital, de mente e tal, como é que esse cara conseguiria transformar aquele sabão que existe, vocês viram lá, tinha gente ali visitando e tal, como é que eles conseguir, como é que o cara conseguiria transformar aquilo nisso? Que é uma cena que ele precisaria, que ele tá precisando pra um filme, por exemplo. Tem jeito, e aí a gente vai pra rola e começa a ver, pô, é verdade, não dá, tem coisa que, por isso o relembro caindo naquele filme, lá, que era, que era, que era, e tal, outro, ele achou que tivesse muito quentinho aí, ele não gostou, olha lá, aí ele deu uma esfriada no negócio, aí tirou todo o resto, o cara é frio, ele não gosta de calor, ele não gosta de calor, ele não quer vizinho, quer comer no chão, tá, tem, porque chega de algum lugar, quilômetros de distância, bom, galera, e o que vocês vão ver no curso, né, aqui na, vocês vão ver, a lente, boa parte disso aí, que eu comentei aqui com vocês, que a gente conversou e tal, e a gente vai ver aí, colorização, né, de sombra, partindo desde o desenho primordial, trabalhando os tons e tudo mais, aí trabalhando também os volumes, chegando até as cores e luz, e o resultado, do final, partindo do desenho, ele ficou, um desenhão, ficou bem legal, ó, a gente vai ver também, pintura, de reprodução, né, reproduzir uma foto, uma imagem, e aí um pouquinho de passo a passo, do livro digital, tá, desde o início mesmo, o cara chega lá, com um ráfido, dá uma delimitada no desenho, dá uma estudada nas cores, que cor que eu vou usar, até onde eu posso chegar, qual a minha cor mínima, ou melhor, o valor mínimo para esse matiz, o valor máximo, então, aí ele dá uma trabalhada no volume, mas ainda não está bom, dá uma trabalhada no volume, dá uma trabalhada na iluminação, e pronto, e finaliza, os ajustes finais, então, vocês conseguem reparar aí, o que ele trabalhou mais ali, desse aqui para esse, os metais, trabalhou o laço, deu uma ajustada nos pontos de pele, trabalhou o cabelo, e a maquiagem ainda, mulher maravilha, e arruma o pé, olha, o pé esquerdo dela, e aí galera, você já vira, alguém, algum de vocês já viu isso daí, já, vamos ver de novo, porque vale a pena, é para humilhar qualquer um isso aí, são 14 minutos, mas eu prometo, cada minuto é bem aproveitado, devia alcançar ele, dessa vez, porque ela está usando bem, de forma, e o cara é rápido, e o cara é rápido, mas mesmo assim rápido, dá para reparar, o quanto, é, quanto esse cara, tem noção, de proporcionalidade, de composição, de volume, de luz, é impressionante, o cara é muito, 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 muito bom, muito bom, o printer trabalha com layer também? Oi? O printer trabalha com layer só, trabalha com layer só, que ele só está usando uma layer, isso é pior ainda, uma layer só, eu fiz ontem à noite, eu não sei dormir, eu não sei, eu não sei, mas esse vídeo aí, não sei, Você vai ver, quando você acha que ele já terminou o negócio, ele só está começando E tem muito mais coisa depois disso Tem que se lembrar de cada momento que ele está pintando aqui Porque ele vai voltar para cá depois Esse cabelo aí deve ser brush O que o pessoal usa para pintar cabelo, pelo também, tudo brush Não necessariamente Não necessariamente Eu posso usar a ferramenta do dedo lá também, para puxar Por exemplo Né Há os possibilidades Tem um jogo que a gente joga, que você vai falar, League of Legends League of Legends League of Legends É o que o pessoal fez É o mais agradecimento de Dota Você tem o Champions E toda vez que eu senti o Champions Não tem o Art's Point Light no YouTube Aí o cara no parque fez pra pintar E você fala, tá legal O cara paga a parte inteira Eu não sei O cara no meu avô O cara da compra é muito melhor do que ele Da raiva do cara Da raiva do cara Da raiva do cara Esse cara aí tem vida social Da raivação e da raiva do meu negócio O cara deve ter morrido depois O que você saiu aqui? Tive uma personagem... O cara tava com floresta e tava assim. Aí a gente planta legal. Ele apaga e põe ela sacando a espada. Puxa, tava mais legal. Assim, ficou talzinho e a gente tava legal. Ele é outro personagem que é um escorpião. A gente batou pra cima. O cara apaga as duas espadas. A gente batou. Dá vontade. E pinta em um ponto. Vocês querem mais do que a arte do... Do Street Fighter? Né? A partir do 4? Não sei. Porra, aquilo é absurdo. Pô... A arte de todo... Do Castlevania. É... A arte conceitual, né? Maluca. Mas é de maluca. Diablo também. Nossa, porra, total. Nossa, porra, estou esperando. Mesmo um que eu não jogo, não joguei dois. Não, dois. Ainda me lembro do açougueiro como se fosse um. Maluca. Mas vocês percebem que ele tá trabalhando aí. Ele trabalha o volume. Depois ele dá uma... Aí ele joga uma iluminação ali depois. É... Então... Mas aí que tá. Eu não tô vendo desenho nenhum aí, mano. Ele deve ter feito algum desenho, óbvio. Mas... Né? É... É... Tá espelho. Tá espelho. Tá espelho. Ele tá espelho. É... É... Tá espelho. É... Tá espelho. Não tem, não tem. Ele fala, tipo, ele mostra em 5 minutos, mas fala. Não tem, não tem. Não tem, ou não tem, ou meu japonês ainda não tá tão bom, porque eu saiba contar, porque é um grupo vivo. Mas o personagem é um fundo também que faz. Pois ele faz um Peter e um Peter japonês ainda, ó. Mais difícil ainda. Aí tá fazendo, vocês pensam que já tá finalizado o negócio? Tá aparecendo. Olha, ele pinta um tchucinho ali do nada. Olha, ele vem dando detalhe, aí começou. A pessoa sacaneava. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você viu aquela fashionista, meu querido? Olha lá. Isso faz mesmo. Você conhece o vídeo, eu acho que não conhece Nunca vi Olha a luz Para mim já estava legal Então aquele fogo que estava ali, ele é efeito de luz também Não é só o efeito de luz, tem que só pintar o efeito de luz Não é assim, ah, não jogou um efeito ali não Não, dá para essa mais pressionada É, tá aí Não, dá para essa mais 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 Não, dá para essa mais